Fala aí galera, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E manos, estamos fazendo outro vídeo de druida, mas é um druida renovado, porque agora é um druida que tem a capa, né? Queria agradecer a todo mundo que participou da live no domingo, ou ontem, né? Para os mais íntimos. Manos, foi uma live excelente, batemos muitos recordes aqui no canal. Queria agradecer aos novos membros aí do canal também, por estarem ajudando a manter esse sonho vivo. E manos, aqui estamos com 419 de item level, e os caras me aceitaram no A mais 2 aqui, cara. Os caras aceitaram no A mais 2, só que eu não sei se é a tal da azar ou é a tal da sorte. Eu acho que eu vou ali para trás, porque, né, se o paladino está aqui, eu já vou ajudar a sumonar. O tanque vai ser um paladino do servidor Proudmoore. Ó, os caras estão me sumonando. Thank you very much, mas I'm here. I'm here. Olha aqui, uma das coisas que eu gosto nesse boneco, velho, aqui da aliança, é que eu tive tempo para poder upar a profissão nele. Então, eu tenho alquimia, como eu mostrei para vocês na live, né, quem pode acompanhar. Eu consigo fazer poção, consigo fazer uns frascos, né, os frascos de coisa que aumenta a intelecto. Eu fiz 7 aqui. Se tiver difícil, eu vou usar o frasquinho. E aí, eu posso coletar plantas também. Manos, é muito gostoso ter profissão. E no Shadowlands, não sei se vocês estão sabendo, a profissão vai ser um item excelente desde o começo. Desde o começo, a gente já deve começar a se preocupar com qual profissão que a gente vai fazer e como que a gente vai fazer, né. Então, fiquem atentos nesse detalhe aí. Vou deixar aqui para eu poder ir utilizando. E vamos ver se a gente consegue curar uma mais 2. Essa masmorra aqui, ela é complicada. Go out for real... Ah, os caras vão resetar. Acontece, acontece. Já aconteceu comigo várias vezes isso também. Às vezes, entra todo mundo na masmorra e a gente tem que sair. Para quem não sabe o que ele vai fazer agora, basicamente, ele vai clicar aqui. Vai dar a dificuldade da masmorra, botar no mítico. Para a gente poder fazer... Aparecer o negocinho para ele poder colocar a pedra mais 2 dentro dela. Vamos ver como é que vai ser. O primeiro boss dessa dungeon aqui já vai mostrar para a gente se a gente vai conseguir fazer ela numa boa ou não. Porque o primeiro boss, ele pede um pouquinho de mecânica, talvez. Um pouquinho. Caralho, o cara já está com a pedra. Meu amigo do céu. O cara não deu pul. O cara não fez nada. Se eu tivesse que comer alguma coisa ali, eu já tinha infartado. Vamos ver como é que vai se curar esse paladrino. Vamos ver. É uma mais 2, moçada. Vamos à prova de fogo para ver se a gente já começa curando bem com o druida ou não. Eu acho que... Ai meu Deus, vira para o outro lado. Boa. Está sossegado. A vida sobe so... O gostoso de curar com o druida é que ele sobe sozinho praticamente, né? Ó, vamos... A mana a gente consegue manter meio que numa boa. Vou colocar isso aqui. O tornadinho puxa eles de volta. Ó, lasqueira. Já sou main. Já sou, já sou, já sou el main. Cuidado. Cuidado. Só não ficar na frente, sossegado. Está de boa. Faladino é bom que ele se cura muito também. Mas ó, só com... Manos, é engraçado, né? Só com o hot, velho. Que é o rio... Os riozinhos por segundo lá. Como é que ele chama mesmo? É dot hot. É o rio overtime. E aí a gente coloca... Olha o tanto que ele curou, velho. Engraçado. Engraçado. Já estou gostando, mano. Eu não posso gostar das classes desse jeito. Eu não posso. Ó o meu monke. Meu monke nem era para eu jogar com ele. Aí eu apaixonei. Já estou conseguindo fazer umas mais 10 tranquilo. Você está doido. Pode ativar aqui, mano. Pode ativar a treta ali. Eu vou... Botar, velho. Só para garantir. Só para garantir mesmo. Vamos botar. Colocar os trem nos caras aqui. Vou ficar meio afastado. 48k, mano. No castzinho. Posso colocar o... Brotar da vida. Que chama aqui Crescimento Silvestre. Ah, o DPS dos caras está bem bom, velho. O DPS está bem gostoso. Esse... Esse DK batendo também. Gostosinho com o... Isso aqui é foda. Esses caras do Fear aqui. Eu vou ficar... Fuha, garotinha. Fuha, garotinha. Fuha. O que você acha? Você acha que o... A main do Huligão tem... É Healer? É gostoso, cara. Eu acho bem massa jogar de Healer. Mas se bem que... Nossa Senhora. Mentira. Eu não gosto de jogar de Healer, não. Jogar de Healer é zoado. Os caras tomaram um... Todo mundo tomou um dano... Insano ali. O que ele faz? Nossa Senhora Paladino. Esse que é fazendo o tempo. A arvinha correndo desesperada. Muito engraçado, velho. Estou com um pouquinho de corrupção. O foda é que eu estou com corrupção... Com um negócio que eu nem uso. É o caos ecoante, cara. Caos ecoante não é bom para mim, não. Mas, ah, foi... Esses Hades aqui, eles costumam dar um pouquinho de trabalho. Foi de boa. Lembrando que a mais dois, ela só tem Tirânica. Ela não tem Estiliaçante. A gente pode fazer um teste também para ver... Se eu consigo curar uma Estiliaçante, né? Que Estiliaçante é chatona. Minha mana, eu acho que está de boa. Tinha que pôr em mim o ouro mesmo. Ai, caralho. Caguei o pau, velho. Mano, caguei o pau, velho. Achei que o ouro estava... Tinha saído já. Ô, trem que pula. Fuja, garotinha. Fuja. Nossa, dá para curar correndo mesmo, velho. Que delícia. Fuja, garotinha. Fuja. Ô, fui colocando o ouro em mim. Olha o dano que isso dá. Uhul. Aquele talentinho ali para poder recuperar minha vida é bom. Você viu? Deu para recuperar de boa. Vou usar um Avivar em mim aqui, que é o... Esqueci o nome dessa skill em inglês, cara. Avivar em português é muito estranho, né? Energi... Como é que é mesmo, cara? Energize? Não é esse o nome dela. Bom. O famoso Tranquilitei até então, né? Fuja, garotinha. Fuja. Esse cara batendo 50k, mano. 465, 470... É, também? Nossa, o cara... Ó, a capa level 15. Ele deve estar rushando demais alguém aqui. Deve ser amigo dele, velho. O cara que está... O que montou a pedra. Porque, nossa, quem... O cara não ganha nada vindo nessa pedra aqui. Mas só sei que o pai está curando 20k ali, ó. Molinho ainda. 20kzinho. Com 419 de item leve e duas armas que não presta. Ó, o Paladino está usando aquele Trinkt que... Sai o míssel, mano. Eu usei esse Trinkt de mó tempão. Mó ruim. Tá doido. Fuja, garotinha. Fuja. Agora é o raio. Isso aí dói um pouquinho. Ihu! É porque o restante da PT está tudo normalzinho. O certo, né? Uma mais dois é a galera bater 20k mesmo. O cara batendo 40, 50 é um pouco over. Mas não tem... Não vou... Não vou ficar chateado, né? Vou ficar triste? Eu não. Pelo menos o baúzinho da semana aí, uma mais dois, a gente já tem garantido. Bom do druida também que a gente consegue correr atrás do prejuízo, né? A galera sai tudo correndo, a gente só... Puh! Vambora! Let's go! Ainda chega primeiro que todo mundo. O druida gostou da gente chegar e fazer assim, ó. Vocês vão lutar onde eu marquei. Ali é o ringue. Se você sair dali, você tá trolando. Já vira a árvore. Cuidado. Agora ele vai castar um raio que vai ficar rodando a gente. É só chegar perto dele aqui e aí você vai rodando junto. Ou... Não dá nem tempo, né? Hum... Hum... Tem que ter um zóio no peixe e outro no gato. Pra você poder desviar das skills no chão. Dar dispel. Minha barra de vida deveria tá mais aqui, assim, ó. Pra eu poder olhar pro meio da tela. O certo ela tá aqui, ó. O certo ela tá aqui. E isso aqui é o bom. Que aí, ó. Tá aqui do lado. Eu tô vendo o personagem. Tô vendo os meninos. Ó, tá curando o chão. Dá dispel em mim. Dá um dispelzinho nesse guerreiro. Cara, deitaram o bicho que coloca no sarcófago ali. Eu nem vi. Mas no geral, mano. O ideal é o quê? A gente fazer mítica. É sempre ter um cara que bate mesmo. A gente precisa, quando a gente for montar a PT, a gente tem que ter em mente que a gente precisa de os caras ter dano. Você vai montar a PT, você não vai montar com um cara 350 pra você poder passar raiva, né? Então, o cara que montou essa PT aqui ou é amigo dele ou ele foi esperto e trouxe um maluco que tá muito forte pra poder ajudar a gente a fazer mais rápido o boss, essas coisas. Então, foi bom. E... Mas com relação à cura, pra uma mais dois, eu acho que tá muito tranquilo. Tá muito de boa de curar. Eu tô sem essência, cara. Quando eu tiver com essência, os caras falaram pra mim que o que... Ué? Levine a infecção. Tá aqui? Remove o cérebro. Não. Achei que tivesse ali. Ó, dá pra topar a vida do Pala tranquilo. Tem que transformar na arvinha. Arvinha cura mais. Mentira, nem cura, mas é a aparência bonita da árvore. Vou dar um... Avivar? Mano, como é que chama avivar em inglês, velho? Energe... Ener... Energiaise? Ener... Enervate. Enervate. Lembrei. Isso. Nerveitão top. Uhul. Aí, ó. Foi bom, foi bom. Delicinha de viver. O ruim quando a gente faz mais dois é que os boss deixam de dropar itens, né? Só na mais zero, quando a gente faz que cada boss tem a chance de dropar um item 430 pra você. Tá meio afastado aqui que eu não sei, né? Os bichos pularem em mim. Vamos ver se o cara vai dar Interrupt. Provavelmente esse cara que tá... O cara é 1056 de IO, velho. O cara é 1056 de IO, velho. Mano, o druida em raid deve curar muito, né? Nossa senhora. Só pelo jeitinho que tá indo as curas nos caras aqui, já dá pra ver, ó. Mais ou menos o que ele... Qual que deve ser o potencial dele. Você salta, às vezes a gente fica moscando. Dá um dano, cara. Vou pôr o decadão aqui. Uhul. Não dá um... Só pra salvar todo mundo aqui de boa. Uma skill de cura muito forte essa também. Não tem nem como. Tem um dispel no Hexter ali. No cara do Hexter. Cuidado. Caralho, velho. Você tá também apanhando, hein? É. Não. Vou dar um... Não, velho. Tem birres aqui, burro. Tem druida na PT. Cuidado. Tem hora que bate umas curas ali, hein? Nossa, eu só tô imaginando a hora que dropar uma arma, mano. Podia dropar uma arma nessa masmurra aqui, hein? Podia dropar uma arma. Olha, rapaz. Mais um follow no canal. Muito obrigado. Tiago Durão. Valeu, Tiago Durão. Muito obrigado pelo follow, meu amigo. Sobe vida do paladino. Gastando a mana toda aqui. Tá vendo? Precisa de um cara pra chamar a responsa. Um dispelzinho dele ali. Que eu acho que a cura não tava chegando por causa disso. Uma mana slow. Puxa aí. Eu vou sentar aqui e recuperar a mana. Foda, né? O cara nem olhou. Nem viu se eu tava com mana ou não. Nem viu se o cara tava aqui. Não é. Enquanto isso a gente dá uma recuperadinha. Sempre uma dica muito boa quando a gente tá jogando de healer. É se o cara foi na frente. Esses primeiros danos que ele toma aqui, ó. Você consegue recuperar sua mana. Depois você só chega e usa uma skill nele ou duas. Ou várias. E deixa ele topado. Mas a sua mana é muito importante, cara. Não tem como correr disso, sabe? Aí a gente, olha lá. Os negocinho fazendo o trabalho. Os hotzinhos tão tranquilos. Ah, quando chega esse maluco pra bater também. Tá até uma felicidade no coração, né? Deu uma sorte, cara. Porque entrar em PT pulgada, geralmente, antes de fazer essa aqui, eu entrei numa pulgada de uma angra do facão. Na angra do facão, o tanque tava a FK. O... O... O Meiji e o outro druida que tava lá pediram pra eu ficar curando eles enquanto eles faziam o boss. Eu falei, ah, se véi. Aí eu não tô sendo pago pra isso, né? Pau puxar. Pau puxar. Quando a mana tá aqui assim. Esse boss é tranquilo de fazer. Só se preocupar com os totens. Tem que interromper a nova venenosa dele. Olha aí, ó. Isso aí tem que dar interrupt. Aí quando os totens nascerem, a gente tem que eliminar os totens o mais rápido possível porque dá um dano bom na PT. Olha lá. Eu vou até usar os meus negócios aqui. Poderia dar uns... Que delícia. Maguinho tá apanhando pra caralho. Maguinho, o que você tá fazendo? Por eu não quase vim de cá. Ó, essa aí é a hora da machadada. Hora da machadada. É só desviar da machadada. Como eu sou um... Eu consigo colocar os hot dos caras. Então eu posso... Eu tenho um pouco mais de mobilidade do que outros healers que precisam ficar castando. Não tem antídoto pra esse veneno. Cuidado. Vai precisar dar interrupt na outra... No cara que vai nascer pra poder dar a nova venenosa. Vai precisar dar um interruptzinho nele. Vamos ver se os caras... Se os caras vão tá ligados. Nossa, usaria uma cor ali que não precisava. Cuidado. Quem tá tancando, na verdade, é o DK, né? Nossa, deu um Matrix aqui agora. Ai, hu! Que isso, jovem? Veio três na minha direção, mano. Vem, quem tem, quem tem, quem tem, quem tem, quem? Tem que ficar na frente. Ai, cadê? Pô, o cara interrompeu ali. Era isso que precisava. Felicidades. Tá em mim, então eu não preciso nem me mover. Não tem que estacar junto. É só ficar na frente. Nossa, o cara gosta de estacar. Aí, ó, boa. Pelo menos funciona, né? Boa. O cara bateu 30k, é o... Carregou nóis, carregou. Mas como eu não tô batendo, eu não tô tancando nem nada. Eu sou só o healer. Então, pode bater, meu jovem. Pode bater à vontade. Eu só tenho que manter a galera viva. Falso pro perna. Eu não passei a vida toda resistindo ao seu mestre para você me curvar a vontade dele na morte. Os intrusos vão morrer. Mas eu não tenho por que tolerar sua lenga-lenga enquanto cuido disso. Reclame o quanto quiser. Lenga-lenga. Mas tu deveria ter sacado que não havia como escapar de que errou. Olha pra você ver quem tá tancando. Na verdade, não é nem o Pala. O Pala, às vezes, dá uma tancadinha. Tem que mudar um dispel, alguma coisa, não, né? Tem hora que a vida não sobe, né? Tem hora que sobe tudo de uma vez. Que loucura. Se o cara puxar comigo aqui em cima, tomando fear, vai ser top, hein? Se o cara fizer essa proeza... Puxou. Está lançada a temporada de caça. Puxou, velho. Puxou. Ai, Jesus amado. Ufa, entrei. Meu Deus do céu. Confesso. Confesso que eu fiquei com medo agora, gente. Na moral. É hora de sangrar. Caraca, achei muito que eu ia ficar pra fora dessa luta. Eu vou despedaçar sua carga. Concentração, porque aqui toma dano de tudo quando é lado. É hora de sangrar. Vai pular em mim, o bicho tá em mim. Tá tudo pulando em mim. Boa. Calma aí, mano. O gringo Slayer tá falando que conseguiu comprar o BFA. Boa, mano. Parabéns. É isso aí, velho. É isso aí. É assim que eu gosto. Mano, eu vou dar um tranquility aqui, velho. Só pra... É. Eu vou despedaçar sua carga. Aí tomou um Firzit. Mas tá bom, deu pra subir a vida dos caras. É hora de sangrar. Ó, 23k, velho. 23k, sem corrupção e sem... Ninguém resiste a minha lã. E sem trait de Azerita. Sem trait, sem... Não, trait eu tô. Beleza. Olha esse pala, velho. Era só ter voltado, mano. Era só ter voltado. Isso. Isso. Cara, o negócio ficou complexo aqui no final, hein? Que ele fosse... Uhra. Vamos ver. Tomara que venha alguma coisa, cara. Olha que sacanagem. Bom, mas é ruim. Vou terminar de falar. Vou falar com vocês um pouquinho. Manos, então. O que que aconteceu aqui? Deu ruim. Quase que deu ruim. Porque o cara, ele ficou puxando a gente pro dano. Era só ele ter voltado um pouquinho e o dano acabava, né? E a gente continuava. Mas ele foi rodando. Isso aí foi inexperiência do tanque. Outra coisa também que o tanque tava meio inexperiente ali, é que ele fez... Ah, não posso... O cara já saiu da PTAC? Que vacilão. O tanque quase me deixou pro lado de fora. Isso aquilo lá era wipe com certeza. Se ele tivesse... Ele não olhou que eu tomei fear lá em cima e voltei. Aí ele já saiu puxando. Provavelmente deve ter sido o amigo dele que falou, pode puxar, eu aguento. E aí quase que deu ruim. E aí, mas eu tô feliz com o desempenho. Por mais que 419 já é um item level relativamente bom. 430 e tal. Mas o que eu tava falando pra vocês é... Quando vocês colocarem a essência aqui, ó. Tô até sem essência, véi. Tô até sem essência. Quando vocês colocarem a essência correta aqui nesses pontos, vai ficar muito forte o boneco de vocês. Fica muito insano. Então fiquem atentos à essência que vocês estão colocando. Aí, por exemplo, ah, mas eu não sei como é que pega a essência. Dá uma olhadinha no Google. E a partir do momento que você tem o grau 1 dela, você pode colocar o mouse em cima que você vai ver ali embaixo, ó. O local que você vai dropar o grau 2. Se você precisa fazer uma missão ou não. Se precisa fazer PVP. Aí você vai upando as suas essências. Quando chega no grau 3, dá uma diferença muito bruta na cura, no dano, no tanque. Tipo, fica muito violento. E se você aliar isso ao seu item level e mais as corrupções que você tem no seu set. Mano, fica brutíssimo o seu char. Então, essa é uma dica que eu deixo pra vocês. E sejam sempre atentos a essas coisas que a gente tem que farmar. Não adianta só querer dropar item, dropar item, dropar item. Tem que chegar um momento que se você não tiver a coessência certa e corrupção, você não vai mais pra frente no jogo, beleza? Esse vídeo foi um vídeo pra fazer uma míticasinha aqui com eles. Eu queria ter feito essa mítica na live, mas eu não consegui fazer porque eu tava bem cansado. Foram 4 horas de live diretão. E a gente fez a capa. E agora botamos o druida na prática. Eu acredito que eu consigo curar, dependendo de quem for o tanque, eu consigo curar uma mais 4, cara. Não sei, eu tenho que fazer esse teste. Mas primeiro vamos tentar dropar uma arma melhor, né? Pelo menos um cajado 430 aí pra poder dar um boost bom no nosso poder de cura. Beleza, manos? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo aqui. Um abração pra vocês. E se vocês puderem se inscrever no canal aí. Tá tendo conteúdo de World of Warcraft todos os dias praticamente. Às vezes dois vídeos por dia, às vezes não. E no final de semana, eu acho que todo domingo eu vou fazer uma livezinha pra gente nos moldes da que foi ontem. Tá bom? Obrigado por estarem aqui. Obrigado por acreditarem no canal. E, manos, ótima noite pra vocês. Ótima noite, tarde ou manhã, dependendo da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. E é isso. Um abraço. Valeu. Tamo junto.